Olá você que é tio, tia, padrinho, madrinha, avô, avó ou amigo que gosta de presentear os filhos da gente. Você vai saber agora o que você não deve dar de presente para os filhos dos outros nesse Natal. Principalmente nessa época de quarentena que as crianças estão sem aula o dia todinho dentro de casa e os pais em home office. E o primeiro é aqueles brinquedos com pilha que faz barulho. É firem, explosão, aquelas músicas chatas principalmente aqueles importados que vem com a música em chinês você não entende nem o que danado está cantando e mesmo assim a música impregna na sua cabeça. Cala a boca! Desculpa. Outra coisa que você não deve dar para os filhos dos outros é esse tal de slime. Essa gosma lazarenta que quando você vê assim no potinho na prateleira você pensa, olha que legal, vou dar para o filho de fulano, não vai causar mal algum. Porque você não está lá. Porque a partir do momento que a criança abre esse pote e tira esse danado desse slime e pronto a sua casa vira uma borrança de slime maior do mundo. Essa porcaria impregna no sofá da gente, nas roupas, nas paredes até o pau do cachorro fica com isso aqui pregado nos pelos. Parece que se agarrou com aquele geléia do caça-fantasma. E para piorar ainda tem um danado daqueles youtubers lá, tal de Lucas Berro, essa turma toda aí, que fica ensinando desafio para as crianças. Agora ensina a limpar depois a bagunça que é bonada né meu filho. Aí a indústria melequeira ainda não satisfeita com slime, criou agora uma tal de areia colorida. Que você também não deve dar para os filhos dos outros. Aliás eu queria saber de quem foi a ideia. De que areia é coisa para brincar dentro de casa. Não é! Se a pessoa morasse no meio do deserto do Saara, que não tem uma hi-hab por perto, você olha por lado e é só areia, tudo bem. A pessoa já está acostumada. Mas para a gente dona de casa que tem que varrer a casa todo dia, essa areia é uma praga. Se a criança derramar uma caixa de lego no chão, você junta aquilo ali em um minuto. Areia não! Por mais que você varra, que expande, sempre sobe um restinho no canto do sofá, nos rejuntos do azulejo, você muda de casa e fica areia para o próximo morador. Outra coisa que você não deve dar para os filhos dos outros nesse Natal, é instrumento musical. Até rimou. Aliás, você que é pai e mãe, desconfie da pessoa que dá instrumento musical para o seu filho. Porque ou ela não quer sossego para a sua vida, ou ela é dona da farmácia da esquina que vende remédio para dor de cabeça. Tinha que ter uma lei que obrigasse a pessoa que desse esses brinquedos para os filhos dos outros a passar uma semana na casa da criança. Para ela sentir na pele o que os pais estão passando. É o tipo de brinquedo inapropriado para essa época que os pais estão trabalhando em home office. Evitar o constrangimento na hora de uma reunião com o chefe, com o cliente, a criança... O outro brinquedo que vai tirar o sossego dos pais nessa quarentena, se você der para os filhos dele no Natal, esses microfones de brinquedo, que o alto-falante é pior do que os do carro do ovo. A criança pode ter a voz da Sandy, sai a voz do Darth Vader. Alô, testando? Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom, me estragar na sua... Aqui não está nada ruim da molesta. Desculpa Roberto. Para que você vai dar um microfone fuleiro desse para a criança? Acabar com o sonho dela de participar do The Voice Kids? Não, porque se os pais veem a criança cantando um microfone desse, que estraga até a voz de Pavarotti, eles não vão escrever ela para cantar nem na kermesse. E essas foram as 5 dicas de presentes que você não deve dar de presente para os filhos dos outros no Natal. Até porque o Natal é a época que a gente tem que ter amor ao próximo. Principalmente ao juízo do próximo. Muito obrigado a todos e Feliz Natal!